Concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo, vai chamar geral, o Rodrigo Massalo aqui, já chega na canal do like, inscreva-se no canal, chega mais o que estudar. Então o concurso da Guarda vai estar aí com as inscrições abertas do dia 23 de dezembro de 2021 até 20 de fevereiro de 2022. Bastante tempo aí para você se organizar e garantir sua participação no concurso. Tá bom? A taxa de inscrição do valor é de R$ 80,00. As provas estão previstas aí para 3 de abril, mês 4 de dezembro de 2022. Tem bastante tempo aí para estudar, para se preparar para o concurso. Então o que você vai ter que estudar? Português, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Administrativo, Legislação Extravagante, beleza? Informática e os conhecimentos específicos. Isso aí são as matérias que você vai estudar. Para maiores informações tem que baixar o edital. Muita gente quer fazer o concurso, se inscreve no concurso, vai ali, paga a inscrição, mas não leia o edital, nem pega a parte de conteúdo programático. Você tem que ver o que está escrito ali. Como é que você quer passar no concurso se você não está vendo que vai estudar? Vai estudar o que você quiser? Não é assim que funcionam as coisas. Eu sei que tem alguns assuntos que são abertos, né? A gente fica perdido. O que a gente vai estudar de fato? Mas é o seguinte, você tem que dar uma olhada no edital, tá legal? Tem que dar porque é ali que a sua aprovação mora ali, tá bom? A banca é a banca Selecom, é a banca organizadora do concurso. Então você vai lá na parte da banca Selecom, garanta sua inscrição, sua participação no concurso. Ah, eu já fiz a minha inscrição, já paguei a minha inscrição. Tranquilo. Então, você já está aí com a presença confirmada. Só não falte a prova, tá bom? Faça de tudo para você participar da prova. Fechou? Como estudar? Muita gente me pergunta como estudar para o concurso. Olha, a gente sabe que é um número de matérias consideráveis, né? Então, você vai fazer o que aqui? Você vai pegar aqui, liga a portuguesa da banca Selecom, é bom você fazer questões da banca Selecom. Aí vai pegar as questões de direito constitucional. Aí pega ali também direito administrativo, né? Você vai ali dar uma estudada, tá bom? Aí no dia seguinte, pega direito penal, direito processual penal. Aí pega ali uma matéria dos conhecimentos específicos. Vai sempre tentando intercalar as matérias. Não fica estudando só uma matéria só. Isso é muito comum, né? A galera fica estudando só uma matéria. Vou estudar só a língua portuguesa. Vou estudar só direito constitucional. Quando eu terminar essa matéria, eu vou para outra. Isso é um erro grave. Um erro grave porque o cérebro fica cansado, fica saturado. Então, é bom você ter, fazer pausas, pequenas pausas quando estiver estudando, né? E fazer ali ciclo de estudos. Uma matéria vai para outra, terminou essa, vai para outra. É assim que funciona, tá bom? Dá para zerar o edital? A gente sabe que estudar para o concurso público, dificilmente, dependendo ali do tamanho do edital, é complicado você zerar o edital. A não ser se você já conhece o assunto. Se você conhece os assuntos, fica mais fácil. Agora, quando você não conhece o assunto, fica difícil. Então, é importante você pegar os temas quentes, né? Os temas quentes, os temas mais recorrentes em provas. Por isso que é importante você filtrar as questões, né? Ali, conforme o tema. Você pega um tema ali, do seu edital, do conteúdo programático, aí você vê, poxa, esse tema é importante? Só jogar no Google, bota assim, questões. Eu sei que tudo ali é importante, mas tem a questão do grau de relevância. Então, você botou lá, viu a questão sobre o assunto? Vê se teve provas aplicadas sobre o assunto desse ano. Aí você bota, questão tal, referente ao ano, né? Teve questões desse ano? Você já vai no Google ver. Tem que fazer aí a busca, você tem que fazer pesquisa também de questões, né? Tem que fazer um estudo. Isso é um estudo inteligente, você vê quais foram, né? Se você olha o edital, quais são os temas aqui que são importantes no edital? Porque tem coisa no edital que tá ali pra encher linguiça. Né? Pode cair. Claro, se der pra você estudar, se der tempo pra você estudar, você vai estudar, claro. O certo é estudar tudo, mas a gente sabe que não dá tempo. Não dá tempo. O iniciante pra estudar esse concurso aqui, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas a gente sabe, assim, que tem assunto que vai ficar com dúvida, tem assuntos que, poxa, não entrou. Normal, acontece. Mas teve assuntos que, pra eu aprender, pra absorver, demorou um ano pra aprender o assunto. Teve assuntos aí que demorei mais tempo pra aprender. Desde então, normal. Não fica nessa de, ah, sou burro, não preste pra nada. Para com isso. Tira isso da sua cabeça que isso aí, o seu subconsciente aceita tudo que você fala. Tá bom? O certo é estudar tudo. Mas a gente sabe que não dá tempo. Tá? Apesar de esse concurso aqui, tá favorável, tá favorável. A maioria esqueceu o concurso, deixou pra lá, falou, ah, não vou ficar mais pra esse concurso não. Tem aí o concurso da polícia, a polícia civil, a galera que se inscreveu pra esse concurso. Uma boa parte foi pra polícia civil, focando a polícia civil, né, do Rio de Janeiro e tal. Muita gente esqueceu isso com o concurso, deixou pra lá. Então, se você contar, a gravação desse vídeo que eu tô fazendo aqui, a gravação desse vídeo tá sendo feita dia 22 de dezembro de 2021. Até a data da prova, dá pra você estudar bem. Você fazer um ciclo de estudo, dá pra você, né, estudar aí boa parte do edital. Preferencialmente zere, mas assim, foi o que eu falei. É difícil zerar o edital, estudar tudo. Porque sempre vai ter dúvidas, sempre, poxa, caraca, não tô aprendendo isso aqui, não tô conseguindo absorver. Normal. Mas assim, você estudar boa parte do edital, já é possível. Aí você estudando boa parte do edital, indo pra prova, vai competir de igual pra igual. Você arrebentando nas questões, fazendo questões ali qualificadas, direcionadas, pode ter certeza absoluta que você é um forte candidato ou candidata pra passar, beleza? Ó, requisitos, nível médio completo. Não precisa de CNH, não tá lá no edital pedindo CNH, tá bom? Claro que, se você tiver, quanto mais qualificação você tiver, isso é normal. A administração pública, eu sou concursado, eu sei o que é isso, né? Quanto mais, por mais que o edital chega ali e pede assim, ah, nível médio, é nível médio completo, beleza. Tá lá no seu edital. Mas se você tiver a carteira nacional de habilitação, isso é uma qualificação mais que você tem, entendeu? O órgão pode ser que precise, ah, precisa conduzir uma viatura aqui, precisa pegar essa viatura, você, ah, sou habilitado. Quanto mais qualificação você, isso é pra vida, melhor, tá bom? Mas não é um requisito aí obrigatório você ter a CNH. Fica tranquilo, fica tranquila quanto a isso. Mesma coisa escolaridade. O ensino médio é na posse, é no dia da entrega da documentação. Se você está estudando ainda, ah, eu tô aqui terminando os estudos. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai continuar estudando normal e pode fazer a prova, não tem problema nenhum. E detalhe, detalhe, você que mora com pai, com mãe, é 18 anos na data da posse. Se você quer ir, quer meter o pé de casa, quer ter minha vida, show de bola, está favorável. Faça esse concurso. Até porque esse concurso está pagando bem, mais de 3 mil reais por nível médio. Nível médio cru, a gente sabe que difícil, difícil, cru, sem nada, é complicado. Então é melhor você briga aí pelas vagas, vai lá, eu sou melhor. Você não perde absolutamente nada, tá bom? Não perde nada. Vale a pena brigar, vale a pena. Vale a pena brigar, vale a pena, não sei lá, fazer acontecer. Porque eu sempre venho aqui pra gerar valores, certo? Ficar aí assistindo essas séries toscas aí, desses serviços de streamings, ficar em desses aplicativos doidos aí, esses vídeos curtos que não vão te agregar em nada. Ficar o dia inteiro em redes sociais que não vai te agregar, com vídeos que não te agregam em nada, não vai te agregar em nada. Você não vai sair do lugar não. Sinto muito o que eu ia dizer. Agora, você fazendo acontecer, vindo estudar pra esse concurso aqui, ó, você vai brigar por uma coisa aí que com certeza vai ser importante na sua vida, vai te gerar valor. Bom? E é isso aí que eu tenho pra dizer. Até o próximo vídeo. Fui.